A proliferação de um tipo de alga na estação de captação do Lajeado, uma das maiores de Campo Grande, está alterando o gosto e o odor da água e causando preocupação para os consumidores. Nos últimos dias, Elizabeth tem percebido um odor e um gosto diferentes na água que sai da torneira. Parece um remédio, um gosto bem de mofo, não sei se é mofo da água, estranho, sabe? Aí eu achei que era cloro, né? Meu marido falou assim, ah, de certa é cloro demais, colocaram na água, passaram, mas eu acho que não é cloro, né? Proprietária de um salão de beleza no bairro Coafama, em Campo Grande, a cabeleireira chegou a ficar com medo de aplicar determinados produtos nas clientes. Fiquei preocupada porque eu uso química de estragar, talvez até um cabelo da cliente, eu não sabia o que era tão forte assim, misturar com alguma química, né? A água que abastece a casa de Elizabeth é fornecida para 26 bairros de Campo Grande, entre eles o centro. A captação é feita nos córregos Lajeado e Lajeadinho, que nos últimos anos vem sofrendo com uma acelerada ocupação nos entornos e com o assoreamento. A concessionária responsável pelo serviço de tratamento de água na capital diz que o desequilíbrio ambiental e o forte calor são os responsáveis pelo surgimento de algas identificadas nestas manchas escuras. Elas seriam as responsáveis pela alteração no odor e no gosto da água em vários bairros. A algas o que que é? É o conjunto de nitrogênio, né? Fósforo, que são alimento para as algas, a gente pode falar, e a questão do forte calor, né? Do sol, da incidência do sol. Então, com certeza, assoreamento e a ocupação no entorno do rio promove esse tipo de algas. O gerente de operações garante que a água fornecida não coloque em risco a saúde da população. Mesmo assim, suspendeu a captação no Lajeadinho, onde foram identificadas as algas. A água está potável e agora a gente tomou algumas providências, que foi o fechamento desse Lajeadinho, não está sendo mais abastecido por ele. E a água já está saindo já com gosto normal da nossa situação. A gente acredita aí que até no máximo amanhã já esteja tudo normal. O vereador Alcides Bernal disse que a Câmara recebeu centenas de reclamações e vai encaminhar um requerimento cobrando explicações da concessionária sobre o que aconteceu. O contrato que firmou a concessão desse serviço público determina que se tome todas as providências necessárias de modo a evitar que esse tipo de mal venha a acontecer. O prefeito Nelson Trade Filho informou que já foram coletadas amostras da água que estaria contaminada com algas para exames laboratoriais. Os testes ficam prontos em cinco dias. Em documento encaminhado à prefeitura, as águas de Guariroba garante que a água está chegando às casas da população, está potável e não oferece riscos à saúde.